Salve, salve, rapaziada na queda livre Isso aí galera, eu sou o Tô, estamos aqui na queda livre Vamos jogar o tomado com o avião aí O Eliseu agora Eliseu Eliseu E aí, tá amarradão aí? Preparado pra se jogar? É isso aí, eu sou o Tô Abre o braço Namorada, mãe, os parceiros E aí, olha, precisa querer irmã Quem mais que tá junto? A gente pode pra lá And my dream is to fly over the rainbow so high And my dream is to fly over the rainbow so high And every day of the week we party up in the club loving them models up and every night we race them bottles up so high for love Ílho, 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 ílho Chilling like a villain, diabolical the bunny Rocking on that robot fashion police get up off me Skinny jeans is not the scene in five before the call street O que é isso? E aí? E aí? Gostou? Nossa, tô do caralho, tô no putido aí, meu. Obrigado, parabéns, mandou ver, dirigindo a cada league, representou, é isso aí, mais guerreiros, show. E ó, só você, manda um recado pra mim, né, que ele te presente. Boa, meu, obrigado por tudo, você é do caramba, quero passar a vida com você aí, esse salto foi do caralho, obrigado mesmo. É isso aí, garoto, show. Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tá soltando, é maravilhoso e eu pularia de novo, Carol. Não tem nem como é que eu fui se parar aqui, não. Vou nem falar, eu fiquei com a minha graça, porque senão eu confoto e é muito, muita grenalina pra mim. É isso aí, garoto. É isso aí, garoto. É isso aí, garoto. É isso aí. Legenda Adriana Zanotto